Você já aconteceu alguma coisa da cara da namorada sua e deu uma merda? Já aconteceu isso com você? Eu já passei perto de dar merda muitas vezes. É? Como que é perto? Pô, perto é, porra... Você se ligou antes e conseguiu... Não, assim, tá rolando assim... Chupisco. A tia tá no quarto aqui assim, vendo TV, e ali na sala, com uma parede de distância ali, tá rolando um bagulho doido. Caralho. Então a tia tá aqui fazendo comida aqui, e aqui na varanda aqui, tá rolando um bagulho doido. Então é sempre... O meu já aconteceu na adolescência. Sempre raspando. A adolescência tá na casa da gatinha assim, e tá em cima, e do nada o pai da pessoa abriu a porta. Você arremessa a pessoa... É. Você arremessa... É aquela história do bolinho, você é velho, do bolinho de batata, sabe? Do bacalhau. Uma vez eu cheguei... Como é que é a história? Essa história, você não sabe? É igual você. Você tá ali, né, naquela... Da parede do lado. Aí a sogra fritou num bolinho. Aí você... Hum, tá uma delícia de bolinho de bacalhau. Ela falou assim, não, é de batata. É, não parece... O cheirinho é ruim, né? Não, não. É bom. Vai estar tomando novalgina, né? Entrega na hora. Mas enfim... Uma vez eu cheguei... Eu cheguei na... Caralho, os caras chorando ali. A novalgina é foto. Você deixa... Tá crimeira, da conjuntivite, o caralho isso aí. Cheiro ruim. Caralho, tem um rato aí. Quem? É o Mickey. Você botar um queijo... Mas tem um urubu na casa da pessoa, né? Caralho, mora porra. Puta que pariu. Pessoa febe cadáver, mano. É igual já quando você sair com uma gatinha, ela tem um pelo na teta. Já, já. Fazer uma teta de camurça. Você fala, eu tô entendendo. Um pelo? Um. E não era assim. Por quê? Tu puxa? Não, tu não faz nada, porque dá uma puta num roxo. Ah, você puxa, mas... Como é que é o ó? É o ó. Tu não faz nada, velho. Por causa de um pelo? Pô, mas era grande. Porra, imagina assim, imagina isso aqui. Não, mas eu tô homem, irmão. Aí eu tô uma porrada, beleza. Caralho, ele parece um carpete. Caralho, é filho do Tony Ramos? Parece um... Caralho. Tony Ramos? Filho do Tony Ramos? Sabe quando você esquece a batata no fundo da geladeira? Fica assim, mano. Fica igualzinho mesmo. Caralho, velho. Pelos micélio pra fora. Caralho. Esse bagulho de... Acontecer uns bagulho doido que assim, os outros pegar. Já rolou uma vez de eu chegar em casa. Aí eu, pô... Minha casa era bem pequena, né? Então meio que todo mundo dormia junto e tal. Aí eu fui abrir a porta do quarto que eu dormia, né? Aí eram aquelas portas sanfonadas. Tinha alguém ali dentro com a TV ligada. Pô, sei lá, meu irmão tá jogando videogame. Aí eu cheguei e abri a porta e fiz... Trá! Quando eu fiz o trá, tinha um... Tava a mina dele em cima dele. E eu, caralho. Aí, trá! Aí ela em cima dele, assim, do nada... Quando eu fiz o trá, ela se jogou pro lado, eu trá de volta. E fui embora. Fingi que nem falei nada, assim. Saí de novo. Da migué. Da migué. Você que pegou o baterista de Elton John? Não, não. Segue. Segue? Se é história? Não, por favor. Não? Tá bom. Ah, conta pra gente. Já deu o bote, cara. Pegou o baterista de Elton John. Não é que tinha um maluco que morava com a gente? Não vou citar nomes. Não, tá bom. Cleitinho. E, pô, o cara morava... Um abraço aí pro Cleitão. Ele não havia... Um abraço pro Rogério. Valeu, Cleitão. Um abraço pro Rogério. E eu falava, bicho, tu quer ficar com a tua namorada? Põe a porra da toalha na porta. Dá um aviso, né? Põe a 15 de violão. Põe a qualquer porra. Chão molhado. Eu vou sacar, meu irmão. Uma porra, não põe nada. Aquele silencinho. Eu, porra, cansado da rádio com a mochilinha que eu tinha uma de carteiro. Lembra a minha bolsinha de carteiro? Eu falei assim, pá! Aí um dia era... Oi! Os dois assim, sabe? Os dois olhamos pra frente. Você já entendeu, né? Aí eu... Puta que pariu! Dá pra avisar, não? Avisa! Mas era sempre. Toda hora essa porra. Não, era aleatório. Não dava pra saber. Era meio que uma roleta roça no bagulho. Porra, foda. E a foda é que tu não quer ver essa porra, né? Tu não quer ver. Pegar é melhor do que você pega, né? Põe uma toalhinha, né? Muito melhor. Só que um dia, em vez de pôr a toalhinha ou a case, eu falava... Bobó, sinaliza, porque aí eu não vou. Porque eu tomei o quarto, vou botar as paradas. Eu fico na sala, cara, lógico. Fico lá, espero, porra. Parceria é isso, né? Só que um dia... Eu não aguentei. Tava cada um manipulando o outro. Parecia o baterista, um assim, entendeu? Só que eu fui falar nessa porra. Punheta cruzada. A punheta cruzada. E eu entrei... Pá! E a bateria do autor já rolando. Aí fodeu. Essa porra virou um meme do Pânico até hoje. A gente no Pânico e várias aberturas do Pânico. A gente na TV abertura é assim. A gente assim, pra sacanear o cara e o cara fazendo, você sabe. Então assim... E o cara não sabe que ele até hoje. É verdade. E ele faz a bateria também, eu já sei saber. Isso é demais. Enfim... Ele faz. Faz. E sabe que é sendo zoado. Nem sabe. Virou uma meme do Pânico. A gente abriu o Pânico. Pode ver todas as aberturas do Pânico. A gente tá assim... Isso durou 15 anos, né, Bola? Mais ou menos, né? O Pânico inteiro. Desde o começo. Caralho. É porque você pega... Foda só comediante. Quando você pega só comediante, isso é foda. Eu já peguei um comediante. Isso que é foda. Que também não posso estar no... Mas era um comediante bem gordo. E tal. Ah, um mordado? Não, não tô citando nome. Não tô citando nome. Bem gordo. Mas bem gordo. Bem gordo. Bem lud, man. Ele tava comendo uma menina dentro do carro. Só que não cabia ele e ela dentro do carro. Mas um gordo não pode comer ninguém no carro. Aí ele abriu a porta do Celta, botou a menina de quatro no banco de trás. Botou a menina de quatro no banco de trás e começou a comer a menina aqui do lado de fora e a menina do lado de dentro. Só que quem passava pode dizer que ele tava comendo o Celta. Mas aí o gordinho tá comendo o Celta. Ele comendo. Só as histórias da comédia. Ai, que legal. Imagina se a minha mãe tivesse assistido esse programa agora. Vai ser muito legal. Um abraço com a dona... Eu fiquei impressionado com a coragem desse amigo aí de comer os outros no meio da rua, assim. Mano, tem uma galera... Chega uma fase da tua vida que você fica maluco. Você fica maluco. Mas isso daí é quando você tem 17 anos. Eu tenho um amigo que foi preso porque tava comendo os outros na rua mesmo. Não, então. É isso, mano. A gente tinha uns 18, 19 anos. Ah, tá. 20, 22, 5, assim. 29. Era namorado e eu peguei. 36. 36, assim. 36, mano. Era de 18 a 36. Era mais ou menos. É que eu não sou bom de matemática. Entendi. Mas, pô, eu tinha um amigo que ele era porra louca também. O moleque, ele ia pra... Lá no Rio, a gente gostava de ir pra... Gostava de ir, né? Mas a gente foi pra Lapa algumas vezes lá. E lá, cachaça pra caralho. E esse moleque era maluco. Aí, pô, teve um dia que a gente só... Ele deitou no chão e dormiu. E ninguém conseguia tirar ele dali. O polícia não conseguia tirar ele dali. Aí, tchau, vambora. Foda-se. Vamos embora. Larga ele aí? Largamos ele lá. Depois a gente descobriu que o moleque tinha sido preso porque ele tava transando com... Pegou uma mina lá e começou a transar na rua. Tipo aquele maluco do episódio. Tipo isso, cara. Tipo... É, só que na rua. Pior ainda. Tá ligado? Porra, na rua é foda. E eu lembro que essa mina que ele comeu tinha um agasalho do vai e volta da prefeitura. Eu lembro disso. É muito claro na minha memória. Eu lembro disso até. Ai, que loucura. E esse mesmo dia, ele tava no quarto com uma mina. Num outro dia, esse mesmo comédia tava no quarto com uma menina. Aí a menina falou assim... Não vai gozar na minha boca. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. É que eu acho que ela ficou fanha de repente. É, entendi. Pô, mas por que as coisas mais absurdas tem que acontecer com comediante, cara? Mano, cara, comediante... É que tem coragem de falar, né? O cara procura, irmão. Eu também acho que procura, cara. O cara procura. Eu já vi comediante, broca aqui, ó. Pá, pá, pá. E a mina olhar e falar... Você sabe se o metrô tá em greve? Puta salaminho, né, mano? Ah, mentira. Coração de frango. Cara, me conhece a cada coisa, mano. É que eu sou um homem de Deus. É, você é. Isso é verdade. Eu sou um homem de Deus. Você é, tem razão. É verdade. Mas é sério, por que as melhores histórias acontecem com vocês, porra? É porque a gente tem coragem de falar. Eu acho que não. Eu acho que acontece com todo mundo. É, lógico. Só que a gente consegue ter uma outra visão sobre isso. A gente consegue ver com uma lente de aumento, sabe? Eu acho que já aconteceu histórias bizarras contigo. Já aconteceu histórias bizarras com todo mundo. Mas se você me perguntar agora que assim, eu sei lá, não consigo lembrar de muitas, não. Deve ser justamente porque, sei lá, aconteceu, foi engraçado na hora e foda-se. Mas pra vocês, marcas. Mas não sei. Ah, marca. É porque a gente vem contando há muito tempo, né? É porque a gente quer contar isso, né? Quando a gente vê... Por exemplo, se acontece uma parada contigo, você não quer contar pra ninguém. A gente quer contar, a gente quer... A gente quer queimar o filme. A gente não sabe o que aconteceu de engraçado. Verdade. Entendeu? Tem toda a razão. É, eu acho que isso daí talvez seja a parte mais legal de um comediante, que é o lance dele não se levar a sério. E um comediante se levar a sério não é comediante. E não adianta porque o cara fala na hora. Não adianta. Se você chegava na rádio e deu like, o Carlinhos era o rei, né, meu? O rei. Tudo que ele via, ele mandava. Ele mandava várias vinheta. Ele contava, a gente chorava de vida. O Carlinhos, cara, é um dos caras mais... É o rei, é o rei. Engraçados que eu conheço. Eu também. Tem que trazer ele numa resenha, assim, o Carlinhos. Eu também. Isso é inacreditável. É, o cara... É inacreditável. Botar ele e o Vitor Sarr é fodeu, velho. Vai dar merda. Que ele mandava de... Vai bater aí. Que ele mandava de barbaridade, irmão. É. E, cara, é coisa que acontecia. Bastidor, né, bola? Puta que pariu. Se você conhecer o Carlinhos do bastidor, na zoeira com a galera, velho, não... Hoje ele tá mais de boa, mas... É ali, é você e ele. É da zoeira também. O Carlinhos? Eu não conheço ele assim. Mano, você não tá ligado. Você não tá ligado. Você não tá ligado. Porra. Ele é maravilhoso. O Carlinhos é genial. Não foi tu que me contou a história do... Foi tu, cara? Acho que... Calma lá. Que história? Não, mas foi ao vivo. Aquela história que tu mamou o cara... Não sou... Não sou... Não sou... Não sou... No Maracanã. Ah, não. Foi o Diquinho Coruja. Mamou o cara no Maracanã no jogo, no Botafogo. Contando as... Caralho? Como é que é? Não, eu tô dizendo. É um puta absurdo. No jogo do Botafogo. Não, porra. Você que me expulsou de um jogo do Botafogo. Não, vem não. Na casa do amigo meu. Você foi muito cuzão comigo. Lógico, você ganhou de mim e eu te expulsei. Me expulsou. Você expulsou ele porque perdeu um jogo. Não, eu não tinha dinheiro. Eu tava em São Paulo fudido. Eu não conhecia ninguém. Tava novo no pânico. Ele é palmeirense ou botafoguense? Pô, eles vão... Vamos ver o jogo do Palmeiras e Botafogo? Quer ir lá ver o jogo? Eu falei, cara, mas... Eu não conheço ninguém. Brother. Brother. Eu não conheço ninguém. Eu tava ali apresentando com os amigos dele. O pessoal pacaembu, sofisticado. Era pacaembu ali, não era? Pacaembu, pacaembu. O pessoal sofisticado. Tinha uns 20 palmeirense. E eu, o único botafoguense. Isso em 99, né, Bola? Foi em 99? Velho. Palmeiras não tinha Mundial, não, né? Não, nem tem até hoje. Era a Copa do Brasil. Cara, e eles me zoando pra caralho, assim. E eu quieto, mano, tô muito sozinho aqui. Só que o Botafogo ganhou e ficava imitando o Claudinho Boucher, sabe? E eles nem jogavam, né, na época? Nem jogavam. O Bola me largou. Eu não tinha dinheiro nem pra voltar. Eu não sabia nem nada de São Paulo. Você não é um malandrão de zoar os outros? Tchau. Foi embora. Puto, pegou píria. Malandrão de zoar agora, vai embora. Se vira. Eu não sabia como ir embora. Meio cuzão, Bola. Meio cuzão, não. Bem cuzão. Me largou, bicho. Você não é um malandrão? Eu falei, pô, o cara me largou. O cara novo, ele não vai, pô. Vai ficar pianinho, né? Não, ele começou a causar com a porra toda. Caralho, tá certo. Mas ele me largou, não, pô. É que futebol envolve muita coisa. Tem muito cara que é botafoguense. Principalmente tem muito famoso botafoguense, né? De La Penha. Tem. É muito humorista botafoguense. A de neve. De tanto rir, né? O Garrincha. O Garrincha. O Reginaldo Terra Samba era botafoguense. O Reginaldo Terra Samba. Você sabe aquele que morreu afogado? Sei, sei. O que? O Reginaldo Terra Samba morreu afogado. Porque ele nada mal. Nossa. Nossa, velho. Meu Deus do céu. Caralho. Essa foi forte. Essa é quando a bala, ela... A bala... Bacalhau. 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 Essa eu vou entregar pro palhaço amendoim. Boa. Ó, esse canal aqui é o Talk Flow. A gente do Flow não tem birra nenhuma com ele. Primeiro, você pode se tornar membro de duas formas diferentes. Você pode ser um membro humilde, 20 merrés. Ou um membro burguês, 50 merrés. E aí você ganha uns descontos progressivos na loja. Você faz parte de uns concursos pra ver quem tem a melhor sorte.